Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Tudo de boa? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal TriacaTV. Pessoal, estou trazendo pra vocês hoje um vídeo cheio de novidades. Isso mesmo, nós temos montaria, patches, correções e muita coisa aí que aconteceu e está acontecendo no World of Warcraft. Então já deixa aquele teu like maravilhoso, teu comentário, clica no sininho para ficar por dentro das novidades e bora lá pro vídeo. Nova montaria do Brutossauro, agora com correio AH e um novo visual. Vamos ver o que aconteceu aqui, cara. Novo Brutossauro, montaria no shopping da loja da Blizzard. Ofertas da Action House e caixa de e-mail. Então pessoal, essa montaria aqui veio muito mais bonita, com muito mais estilo e também com um preço muito mais alto. Agora em vez de você comprar dentro do jogo por 5M no lançamento, você vai pagar R$ 259,00. Valor meio caro, meio salgado, né? Na casa de leilões do mercado negro, você paga R$ 9,999,00 de gold para poder conseguir a montaria antiga lá no mercado negro. Mas será que vale a pena esses R$ 259,00, cara, para uma montaria dessas? Para quem é colecionador, eu até concordo se a pessoa tem muitas montarias, está aí querendo ter todas. Tudo bem, é um valor aí que você vai estar integrando a tua coleção. Porém, para quem vai comprar e não trabalha aí com a parte de casa de leilões, não fica o tempo inteiro comprando e vendendo itens. Enfim, eu acho que é um valor absurdo para você jogar fora só por ter a montaria, tá? Mas eu vi muita gente aí que falou, ah, mas eu tinha o saldo lá na Benete e aí eu comprei. Pô, cara, na minha opinião, você compra uma expansão, compra mensalidade aí e tudo mais, anual, entendeu? Eu acho que o valor é um absurdo mesmo da montaria e para algumas pessoas não terem necessidade. Mas, mas é muito bonita e é lógico que você andar no meio da cidade aí com ela chama muita atenção, né? E cada um faz o que bem entende com o seu gold, com o seu cartão de crédito. A Blizzard está vendendo um brinquedo por R$ 18,00 e se você comprar ele, você ganha um pet dentro do jogo. É o Ice Murloc Funko Pop e também o pet dentro do game. Você vai achar lá no link da Blizzard Gear Store itens exclusivos, tá? Então você pode clicar ali no link que eu vou deixar na descrição, vem aqui em Ice Murloc Funko Pop e em Game Pet, pode fazer a compra dele, tá? O pet dentro do jogo é este aqui. Para colecionador vale muito a pena e principalmente para quem gosta aí de ter os bonequinhos em cima de prateleira. Aquela coleção maravilhosa da Blizzard, né? Vale muito a pena. São R$ 18,00. Lembre que tem taxas e tem frete para você poder importar ele para o Brasil. O novo pet na loja, pessoal. Vocês sabem que eu nunca peço para vocês comprarem nada na loja, eu sempre falo que o valor é absurdo, eu sempre falo que não vale a pena, a menos que vocês sejam colecionadores. Mas dessa vez, pessoal, quem tiver condições financeiras e puder fazer essa compra, eu agradeceria de coração. Essa instituição aqui, a Kyuri Duchenne, também agradece de coração. É uma parceria que a Blizzard fez com eles. Um jogador de WoW norueguês, ele está com distrofia muscular, uma doença bem parecida com a que eu tenho, tá? Porém, o estado dele é muito pior do que o meu. E a Blizzard resolveu fazer uma parceria com a venda deste pack. Este pack aqui, tá? Todo o dinheiro arrecadado com a venda dele será destinada a Kyuri, a Kyuri Duchenne, para fins de pesquisas e estudos baseado nessa doença da distrofia, tá? Aqui no Brasil, pessoal, quem assiste os vídeos aí da minha playlist, sabem que a gente não tem estudo aqui no Brasil. Estão sendo feitos os estudos no Brasil agora, com base nos meus exames, em todo o meu processo, tá? E aqui no Brasil, nós já tivemos a notícia de duas pessoas que foram curadas da distrofia simpática reflexo. Graças a Deus, duas pessoas já foram curadas. Eu, infelizmente, não serei curado. O movimento da minha mão já era pela questão de tempo, desde 2016, tá? Mas, cara, quem puder comprar e dar uma força, vocês vão estar ajudando um jogador de WoW e vão estar ajudando várias outras pessoas lá na Noruega que vão estar recebendo esse dinheiro para fins de pesquisas e estudos para tentar aí achar uma cura para essa doença, tá? Então, quanto mais países estiverem atrás dessas pesquisas, melhor é. E pode até evitar que no futuro seja alguém da nossa família aí que esteja passando por isso. Então, quem puder ajudar, mais uma vez. Foi corrigido um bug onde fazia com que os Hoogs Otilau, os fora da lei aí, conseguissem dar um dano gigantesco. E medidas serão tomadas, hein, galera? Segundo a Blizzard. O Hoogs Otilau teve correção de bug. Ações contra os abusadores aí de sploters serão tomadas. Será que vai mesmo? A Blizzard já corrigiu o problema, tá? No dia de ontem, na parte da noite. Um bug que permitia com que os Hoogs, eles, em algumas condições aí, eles conseguissem dar dano muito alto, tá? Isso foi considerado um exploit. E a Blizzard já estava trabalhando, já conseguiu aí remover esses exploits. Todas as runs serão removidas aí do ranking, tá? Todas as runs que foram completadas. E ações contra as contas serão tomadas. E serão medidas apropriadas. Será que é ban, cara? Será que é sete dias aí de ban? Trinta dias de ban? O que será que vai acontecer? Vamos ver se vai ser novas notícias daqui mais alguns dias. Vários jogadores que jogam aí de xamã elemental foram até o fórum da Blizzard para reclamar pós-mudança dos status para maestria. Lógico que deu uma melhorada desde que você tenha maestria alto. Porém, temos um pequeno problema aí. Ou talvez gigantesco. Itens de maestria foram severamente limitados dentro da raid Blackhook Dips na raid de aniversário do WoW. Lá, pessoal, só tem um item que dropa com maestria. E é esse trinket aqui. É o Burst of Knowledge. Ou então o Burst de Conhecimento, tá? É o único item da raid que dropa aí com maestria. Nós temos uma lista, pessoal. Sim, que resolver carregar o site do WoW Red. A gente tem uma lista aqui dos itens e nenhum deles tem maestria, cara. E a galera que joga de xamã simplesmente já desanimou de querer ir lá fazer a raid, tá? Já deu a própria notícia aqui do WoW Red. Falar que já deu uma grande diminuição de jogadores fazendo a raid por questão de gear, tá? A reclamação lá do fórum da Blizzard tem a resposta de um gêmeo onde ele disse que vai repassar para os desenvolvedores. Talvez a gente tenha mudança nesses itens aqui. Ou talvez a gente até tenha a volta aí de mudança de status do xamã. A gente tem que aguardar para a gente ter certeza, né? Essas informações não foram passadas o que eles vão fazer. Mas é muito provável que eles adicionem alguns itens ou mude status de alguns itens aqui da raid. Ainda sobre a raid de aniversário do World of Warcraft. Depois de muitos jogadores reclamarem no fórum sobre a dificuldade da raid, ela foi nerfada. Black Hook Dips, a raid de aniversário foi nerfada, tá? Os nerfs aqui, pessoal, foram em todas as habilidades, tá? A maior parte das habilidades dos boss foram nerfadas de 25% a 35% de dano. Mas o escalonamento de grupo foi adicionado, tá? Então agora, olha só. O D7, o boss D7, com a habilidade Bladestorm, vai ter a distância reduzida para 15 jardas, antes era 1.20. O General Anger Forge, com a habilidade Rings of Fire, vai ter o tempo de cast aumentado para 3 segundos, antes era 1.5. O General Anger Forge vai ter a habilidade agora Fire Burst Grenade, granada, né? Granada? Acho que é isso o nome. O cast foi aumentado para 4 segundos, antes era 1.3. Então, já é um nerf absurdo, né? Absurdo não, porque já estava muito difícil. Estava bem difícil mesmo conseguir fazer a heroica, mais difícil do que a Nerubar Palace heroica, né? Então, com esses nerfs, provavelmente vai dar uma equilibrada para os jogadores aí conseguirem fazer o conteúdo mais facilmente. Há mais ou menos duas horas atrás, a Blizzard confirmou estar cientes de lag e também desconect dentro da raid Nerubar Palace. Vamos dar uma olhada. A Blizzard confirma lag e problemas de desconect lá em Nerubar Palace. Correção já está a caminho, tá? Então, olha só. Nós recentemente começamos a detectar o Wild Spread lag, né? Legs dentro da raid e também desconects durante os encontros lá de Nerubar. Estamos trabalhando atualmente com as correções para corrigir este problema. Então, muito provavelmente, pessoal, logo mais teremos essa correção entrando, tá? Essa correção sendo aplicada. Servidor de testes 11.1 já está disponível para os desenvolvedores. The War Reaving Encrypted. Encriptação, né? Do The War Reaving 11.1.0, a build, para desenvolvedores lá no servidor WoW Dev. Testes internos para correções maiores de patch, tá? Então, já está disponível aí para os desenvolvedores. A gente já vai ter aí, a galera que trabalha para Blizzard, eu não, mas a galera que trabalha para Blizzard já vão ter aí este servidor de testes liberado para eles fazerem os testes internos sobre problemas, etc. Lembrando que isso, pessoal, não tem muitas coisas da jogabilidade. São testes internos, infraestrutura, rede e muitas outras coisas. Problemas com NPC, etc. A parte de jogabilidade são os próprios jogadores e testers que vão lá e testam o beta, testam o PTR e repassam esses problemas para Blizzard. Correções aí para o patch 11.0.5 do The War Reaving para o dia 24 de outubro. Saiu bem próximo da meia-noite. Bugs de classes corrigidos, pessoal. Patch 11.0.5, The War Reaving, Hotfix para o dia 24 de outubro de 2024. Muitos bugs de classes resolvidos. DK teve o problema resolvido que fazia com que causasse que o Dark Talons garantisse 0% de aceleração, até que o Ice Talons trocasse novamente. Foi resolvido um problema que fazia com que a Wave of Souls tivesse o dano de debuff aplicado apenas por um DK. Já o Blood, o presente de Salayan, não vai mais cancelar, aliás, ser cancelado quando o Vampiric Blood expirar. Já para o Demon Hunter foi corrigido um problema que fazia com que o D-Hunt, que é aquela corrida que tu tem, né? Do DH. Ele tivesse um ícone incorreto. Já o Hunter, o Kill Cleave não vai mais persistir, não vai mais algumas vezes persistir enquanto o Beast Cleave não estiver ativo. Já o Master Sniper Training não vai mais beneficiar pelo Black Arrow. Mage Frosch, Splittering Orbs, agora vai corretamente garantir 6 Splinters. Já o Paladino, resolvido um problema que fazia com que o Roof Sacrifice, para castar o Blessing of Sacrifice, enquanto o Blessing of Sacrifice estivesse em Coldal. Caralho, você conseguia... Nossa, que da hora! O Hammer of Lights, o Global CD dele agora é afetado pela aceleração. Já o Protection, foi corrigido um problema que fazia com que o Sentinel ganhasse uma... Uma larga... Um largo aumento de dano e de cura. Retribution. Hammer of Lights não vai mais resetar com Swing Time, cara. Swing Time, cara, não sei o que é Swing. Eu sei o que é, né? Vamos ver aqui o que é Swing. Com balanço, com balanço de tempo, cara. Não entendi direito essa tradução, mas tudo bem, né? Rug, talvez seja tipo assim... Tempos... Não tempos sempre idênticos, né? Pode ser. Mudanças chegando no reset para classes. Olha só, pessoal, que notícia, hein? Até acho que foi um erro de digitação. Mudanças vindo aí nas classes no reset semanal. Warlock e Warrior bufado. Será que realmente foi bufado ou será que foi um erro de digitação? Vamos dar uma olhadinha aqui, galera. A Blizzard, então, anunciou que os DKs, eles vão ter o Blood Boyle, o dano aumentado em 15%. O Heart Strike, o dano aumentado em 20%. O Blood Plague, o dano aumentado em 10%. Death Strike, o dano aumentado em 20%. Lembre-se, pessoal, que os DKs, eles receberam alguns nerfs há poucos dias atrás e agora está recebendo esses buffs. Muito provavelmente, isso vai fazer aqui com que você tenha um dano um pouco mais alto e uma cura um pouco mais alta. Reequilibrando, ficando ainda um pouco mais fraco do que ele era anteriormente, tá? Mas, equilibrando um pouco mais a questão de cura, já que os DKs, eles começaram depois daquele nerf, alguns começaram aí a ter alguns certos problemas para se manter vivo, tá? Já o Sunline, que é o nosso talento heróico, o Vampire Strike, as chances de procs foram aumentadas para 35%, eram 25%. A Essence of the Blood Queen, a duração foi aumentada para 25 segundos e não 20%, já o presente de Salayan, foi aumentada a efetividade do Essência do Sangue da Rainha, para 200%, antes eram 150%. O Druida Balance, pessoal, teve aí o Celestial Alinhamento e Encarnação, a Chozen of Eluna, a escolha da Eluna, vai novamente resetar ao final dos Encontros de Hyde, antes já não estavam fazendo mais o reset. O dano de Starfall aumentado em 6%, Star Surge, dano aumentado em 8%, Starfire, dano aumentado em 5%, Wrath, teve o dano aumentado em 10%, o Shooting Star e o Crashing Star, dano aumentado em 20%, Sunseeker Mushurron, agora vai ser 12% menos efetivo, o Tosh of Cosmos, aliás, Tosh de Cosmos, a chance de proc foi aumentada para 15%, para o Wrath, 22% para o Starfire, o Power of Gold Dreams, dano aumentado para 25%, Hutley the Stars, vai aumentar agora o dano da Starfall e da Star Surge em 8%, antes eram 10%, a Lua Nova e a Meia Lua agora vão ter o dano reduzido em 5%. Xamã Restauração, o Call of the Elder Druids vai ter a duração aumentada para 15%, antes eram 10%, o Dream of Scenarios, agora vai fazer com que o Wrath e o Fred, eles transfiram 100%, antes eram 50%, do dano feito para a cura, e também o Starfire e o Zip vão transferir 50% do dano feito para a cura, antes eram 33%. Lembra que eu falei aqui, quem assistiu também meu guia de druida, eu sempre falei, vira gato e bate, bate, deixa dotado e bate, 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 a galera consegue curar muito de druida, principalmente batendo ali de gato, quando tem necessidade, você sai da forma de gato, ruta novamente a galera, joga a tua cura no chão e volta para gato, então, vocês já estão vendo que ainda vai ter mais um aumento aqui de cura, por questão de você transferir dano para a cura, tá? Hunter BM, o Dark Ranger, Bleak Power, Polder, agora não vai mais dar dano no alvo primário, o Pack Leader, Frenzid, Frenzid Tear, a chance de proc foi reduzida para 10%, antes eram 20%, o Pack Leader, Vicious Hunt, dano reduzido em 10%, o Barbed Shot, dano reduzido em 25%, o Stomp, dano aumentado em 50%, Multishot, dano aumentado em 100%, o Explosive Venom agora vai trocar para até 3 stacks, antes eram 5%, e agora também vai aplicar apropriadamente o Serpente Sting para os inimigos que estiverem distantes aí do Caster. Pessoal, lembra que eu falei para vocês, a galera aí está comemorando muito que o Hunter está muito forte, ah, porque não sei o que, e eu falei, espera galera, espera, vai vir nerf, veio nerf, entendeu? Toma cuidado galera, vocês comemoram, vocês criam um personagem, vão lá, começam a jogar, o Triaka vê, ele manda nerf, espera galera, Dark Ranger, lá para o MM, Dark Ranger, Black Arrow, o dano foi reduzido em 10%, Dark Ranger, o Bleak Powder, dano aumentado para 25%, Dark Ranger, Shadow Surge, dano aumentado para 25%, e o Sentinel, Symphonic, Arsenal, dano aumentado para 15%, Monkey, Mistweaver, toda cura aumentada para 6%, o Wakenet, Jade Fire, agora vai causar que o Spinning Crane, Kick, transfira 110% do dano feito, antes eram 90%, o Jade Fire, Tecnix, agora vai aumentar o Anciente Tecnix para um adicional de 160%, antes eram 140%, Rushing Wind Kicks, o dano aumentado para 150%, e também o Rushing Wind, agora vai aumentar o Renewing Mist, a cura dele em 100%, enquanto tiver a duração, antes eram 50%, e o Lones Whisper, a cura foi aumentada em 400%, Jade Bond, agora vai aumentar a maestria do Guts of Mist, aliás, Master Guts of Mist, a cura aumentada para 20%, antes eram 60%, Paladino, o Beacon of Virtue, agora vai custar 5% da base de mana, antes eram 4%, o Holly Shock, agora vai custar 2.8% da base de mana, antes eram 6%, o Priest Discipline, o Power World Radiance, vai ter a cura aumentada em 20%, o Flash Heal, a cura aumentada em 15%, Premonition of Pit, vai ser a cura aumentada em 20%, antes eram 15%, o Premptive Care, vai aumentar a duração do Atonement em 4 segundos, antes eram 3%, já o Shadow, o Psyclink, agora vai causar dano direto, infligindo 30% do dano feito aos alvos que estiverem afetados pelo Vampiric Touch, antes eram 25%, Rogue Assassination, Master Assassin, a chance de crítico garantida agora durante o efeito foi reduzido para 20%, antes eram 25%, Xamã Elemental, o Farser, o Heróico, o Talento Heróico, Farser, tá? Ancestor Shen Light, dano aumentado em 40%, o Farser Ancestor Lava Burst, dano aumentado em 15%, o Farser Ancestor Elemental Blast, dano aumentado em 15%, o Stormbringer, Arc Discharge, agora vai garantir um cast instantâneo de Shen Light ou do Light Bolt, dependendo se você quer AoE ou Single Target, antes eram 2 casts, agora vai ser 1, o Stormbringer, o Voltaic Surge, agora vai aumentar aí o Hearthquake e o Shen Light, o dano deles em 5%, antes eram 15%, ou seja, você vai ter uma diminuição gigantesca na parte do AoE, tá? O Echo Chamber, agora vai aumentar o dano do Elemental Overloads em 20%, antes eram 40%, o Ascendência agora vai aumentar o dano do Elemental Overloads em 100%, quando estiver ativo, antes eram 150%, o Preminência agora vai aumentar a aceleração em 20%, enquanto Ascendência está ativo, antes eram 25%, o Ice Fury, agora ele vai aumentar o dano do Frost Shock em 200%, antes eram 150%, Pô, Triaca, mas acabaram de nerfar o cara, já vão nerfar, já vão bufar de novo? Cara, nerfaram muito o AoE dele, porque ele realmente estava bufando muito, e no vídeo anterior ainda falei que ia ter um nerf maior no AoE, e realmente, a gente teve um nerf maior aqui no AoE, pessoal, mas no Single Target, ele realmente estava precisando de uma equilibrada, tá? Ah, Triaca, mas ele estava batendo muito no Single? Sim, ele estava, mas o nerf que afetou o AoE também afetou o Single, e aqui eles deram um buff direto em habilidade, e não em todas as habilidades, igual foi no nerf, tá? Então a gente tem que ter calma aí, galera. Aperfeiçoamento, né? Enancement, o Lighting Bolt teve o dano reduzido em 10%, Shen Light, dano reduzido em 10%, o Stormbringer Tempest, dano reduzido em 15%, já o Restauração, o Farser, Ancestor Shen Light, dano aumentado em 40%, Farser, Ancestor Lava Burst, dano aumentado em 15%, o Warlock, pessoal, Affliction, o Hellcaller, o Wither, teve o dano aumentado em 25%, o Agony, teve o dano aumentado em 15%, Corruption, dano aumentado em 25%, e um Stable Affliction, dano aumentado em 20%, Demonology, o Dreadstalkers agora vai ter 100% de chance de gerar um Demonic Core, antes eram 50%, o Grimor, Felguard, vai ter o dano aumentado em 125%, antes eram 60%, Hand of Gul'dan, vai ter o dano aumentado para 25%, Kall, Dreadstalkers, dano aumentado em 20%, Destruction, Hellcaller, Wither, dano aumentado em 25%, Chaos Bolt, dano aumentado em 10%, Immolation, dano aumentado em 25%, Incinerate, dano aumentado em 20%, Conflagrate, dano aumentado em 25%, Rain of Fire, dano aumentado em 20%, Warrior, todos eles, dano de Execute, aumentado em 10%, os Warriors vão ficar felizes, né? Armes, o Colossus, Demolish, Single Target, dano foi aumentado para 15%, o Slayer, o Heap of Storm, dano aumentado para 25%, Slayer, Slayer Strike, dano aumentado para 15%, Mortal Strike, dano aumentado para 15%, Overpower, dano aumentado para 15%, Dreadnought, dano aumentado para 15%, o Cleave, dano aumentado para 20%, já o Fury, Slayer, 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 Slayer Strike, dano aumentado para 15%, Slayer, Slayer Strike, Montan Tani, Light Strike, Lightning Strike, dano aumentado para 30%, Bloodthirst, dano aumentado para 20%, Bloodbath, dano aumentado para 20%, Rampage, dano aumentado para 10%, já o Protection, lá no Talento Heroico Colossus, o Demolish Single Target, dano aumentado para 15%, pessoal, olha só, eu não queria dizer nada, mas já tem muitos DKs, muitos Mages, e muitos Hunters, lá no Fórum da Blizzard, tá? Chorando, tá? A última vez que os Warriors, Pala, a galera foi chorar lá no Fórum, o DK e o Mage tomou Nerf, longe de mim, desejar o mal, né? Mas, se eu fosse vocês, eu esperaria um pouco para começar a dar risada. Pessoal, a gente teve algumas alterações aqui para o PVP também, não vou ler do PVP, tá? Aqui no PVP a gente também tem muita coisa, eu não vou ler do PVP porque eu não estou fazendo PVP, então, se eu ler e comentar alguma coisa aqui, estarei aí, provavelmente falando abobrinha, então vou deixar o link na descrição do vídeo, vocês podem ir lá, desce lá embaixo na descrição e vocês vão ter o link, vocês podem traduzir para português também, tradutor de página ou jogar no Google e aí vocês vão ter aí as informações que vocês precisam. Essas foram as notícias de hoje, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, a gente se vê num próximo vídeo que vai ser também de correções e nerfs, já estou começando a preparação aqui, mas não se preocupe não, pessoal, dessa vez ainda não vai ter o Warrior, talvez no próximo, então, muito obrigado a todos pela participação, pelo apoio de vocês, obrigado aí por tudo mesmo, de coração, galera, um forte abraço e até mais, fui! e aí Obrigado.